E é isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um videão, mais um videão para o canal Você tá doido, sou? Estamos aí em atividade 10 horas da noite Pedalzinho, pedalzinho de volta De volta para a zona leste Suave, nátil E esse freio aqui Não é muito Mas é um caminho doido Mas é um caminho doido aí para a volta Volta para o quarto do Alminho Vou voltar por onde Já sei, já sei Vou voltar É uma clássica que eu via, né? Caminho tradicional Tá meio frio Tá meio frio Vou fazer um pedalzinho aí Porra Deu uma estraladinha aqui, não era para estralar não É isso aí, ó Essa é a marcha mais leve que essa bicicleta tem A mais leve é essa Pesada 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 Cê é louco, Jão Sem boi não, hein? A bicicleta aqui é só Para pernas de aço Caramba É a bolha A bolha do ram Uma bolha A bolha A bolha Onde pode descer? Esse freio aqui é de 1975, o bagulho é louco, hein? O bagulho é louco, Jão! E aí evoluiu o freio, né? De 1975 para os dias de hoje, ABS, Ipá, Ipô, Cê tá doido! Olha o trânsito aí, olha o trânsito! O farol tá aberto! Vai fechar o farol, vai fechar o farol! Ia fechar o farol! Olha o trânsito! Olha o trânsito! Olha o trânsito! Olha o trânsito! Já saiu acelerando o bagulho! Eu gostaria de vir aqui, mas eu passei! No carro ali eu passei também! Passei! Tô aqui! Tô aqui! Tô aqui! Tô aqui! Tô aqui! Estamos em atividade aí! Projeto Pedal 2022! 1022! Nessa! Que frio! Que frio! Que frio! Agora é 10 da noite! Vou passar aqui um ciclista aí! Pra eu fazer um ritmo legal de volta! Mas, vamos ver o que acontece com esse pedal de volta aí, né? Tranquilidade, tranquilidade! 10 da noite! 10 horas da noite! Estamos em atividade! Pedalando! 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 Oh! Ele dorme na escopia, filho! O cara dormindo na escopia daqui, ó! Ele tá dormindo desde a hora que eu passei! O cara tá apagado, ó! O cara tá apagado! O cara tá apagado! Tem nenhum ciclista! Cadê o ciclista? Cadê o ciclista? Cadê o tipo de monstro? Ninguém me passa! 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 Vim, 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 vim! Essa moto aí no corredor! É um perigo! É um perigo! É isso aí, daquele jeitão, daquele modelo, pedalzinho noturno, checkpoint, checkpoint aqui na Radial Leste, saímos na Radial Leste, suavidade, analisando aí mais um fritão para o canal, aquele vídeo tradicional, jogo rápido, conhecendo as ruas da Zona Leste de São Paulo Se inscreve no canal aí e acesse aí os links